Olá, você amante de automobilismo, seja muito bem-vindo ao Portal Raiospeed Brasil. Estamos chegando com mais uma grande atração, Mini Endurance da Copa Joy e Chevrolet direto do traçado de velocidade em Mojiguassu. Uma corrida com uma hora de duração ou 100 km, mas ali uma voltinha para dar aquela emoção no final da disputa, uma corrida que promete trazer muitas, muitas ultrapassagens, mas também com a estratégia na parada dos pits. Comigo, nesta transmissão, Pedro Rodrigo, para analisar todo o trabalho que vai ser feito no interior paulista, um traçado que está sofrendo por demais com calor, meu caro Pedro Rodrigo, seja bem-vindo. Fala todo mundo, fala Matheus, muita disputa hoje vai ter aí e lembrando que vamos ter uma mulher no grid dessa prova, né Matheus? Exatamente, a Alessandra Menini vai estar ali a bordo do carro número 9 ao lado do André Adriani. Uma corrida, na verdade, que conta com muitos pilotos estreantes e aos poucos nós vamos estar identificando cada um deles para vocês. Você que nos acompanha aqui no Portal Raiospeed Brasil, siga o nosso canal, siga também o canal da Alp Racing aqui no youtube.com, ok? Galera, a gente vai vendo os pilotos aí, a Alessandra Menini que vai fazer o primeiro stint desse carro número 9. Meu caro Pedro Rodrigo, uma corrida de uma hora de duração, aí o JP Villar de campeão da temporada, uma corrida onde teremos uma estratégia, uma corrida onde os pilotos têm que fazer uma parada obrigatória e mostra que essa parada pode definir e muito a corrida de hoje. É isso aí, porque eles vão ter um tempo pré-definido para fazer as paradas, o pessoal vai poder ver aí o box aberto na hora que abrir e isso vai dar uma dinâmica diferente à prova. Lembrando que a gente tem um tempo mínimo de parada, né Matheus? Exatamente, a parada tem que acontecer entre o minuto 10 e o minuto 40 da corrida, ou seja, tem uma janela de 30 minutos de parada e a parada obrigatoriamente tem que ter 5 minutos. Se tiver 4 minutos e 59, os pilotos serão penalizados e aí acaba tendo aquela complicação como nós já tivemos. Aí você já vai acompanhando a belíssima imagem do drone ali, passando pelo grid de largada da Copa Joy, Chevrolet no traçado de velocitar, todo o pelotão aí da categoria é gerenciado, desenvolvido, criado pela equipe Alpe e meu caro Pedro Rodrigo, o pessoal da equipe Alpe lá, o Emerson lá, falando de uma novidade técnica nos carros aí que são os freios. Um freio com um composto diferente prometendo aí mais eficiência ao longo dessa prova quente em velocitar. E aí, a gente vai para o grid de largada já da Copa Joy e Chevrolet, na primeira colocação a pole position do Daniel Nino e do Diego Augusto, Nino larga, na segunda colocação Renan Guerra e o Nilson Patrônio, Renan larga, em terceiro o Lucas e o Anselmo de Ângeles, o Lucas vai para o carro, Alexandre Pepe é o quarto, Sandro Siqueira e Luciano Viscardi na quinta colocação, o Sandro vai para o carro, Heber Gomes, o sexto JP Velarde, lá na sétima colocação, infelizmente o Luiz Cirino não pôde vir em virtude de problemas de saúde, Erolf Schotten é o oitavo, Bruno Gerhard, o nono colocado ali na décima segunda colocação, o Daniel Dias e o Fernando Chiarelli, décimo primeiro o Marcelo Neves, décimo segundo lugar para a Leandro Fortunato e Maurício Galeã, décimo terceiro para o Luque Monteiro e ali também para o Gustavo Simão, Gustavo Simão vai largar nesse momento, décimo quarto lugar para o Leandro Henrique, décimo quinto para o Marcos Bassetti, décimo sexto lugar para o Ricardo Pinto e para o Carlos Assiúti, o Ricardo está largando nesse momento, décimo sétimo para o Beto Pontes, décimo oitavo Rafael Melo e o décimo nono lugar para a Alessandra Benigni e para o André Adriani, meu caro Pedro Rodrigo, grid de largada formato 19 carros para a disputa aqui em Velocitar. É isso aí, 19 carros em pista, vai ter aí muita disputa nessa tarde, um calor muito forte no Velocitar, esses pilotos vão sofrer com isso, a gente sabe e só não tem que atrapalhar um pouco porque está rolando uma sonzeira lá em cima dos boxes, um show ao vivo, bem agora na hora da corrida, né? Pois é, o pessoal aqui em Velocitar está muito animado para essa disputa, para todo final de semana do Campeonato Paulista, com show ao vivo, o pessoal aqui visitando os boxes, visualizando toda essa corrida e vale destacar, corrida de uma hora é sempre muito bem-vinda, afinal, a corrida, a hora que você pensa que ela está chegando no final, o pessoal ainda está pensando na estratégia e vale destacar a Copa Joy Chevrolet, pessoal da equipe Alpes, sempre muito, muito competente na sua categoria, sempre no seu desenvolvimento dos carros. Eles já vão passando aí pelas últimas curvas, fizeram ali o saca-a-rolha com a curva da paciência, a ferradura ali em direção à curva da vitória, eles já vão ali tomando as suas posições no grid de largada, meu caro Pedro Rodrigo, daqui a pouco eu vou falar para você, perguntar para você aí quem são os favoritos, afinal, tem umas duplas fortíssimas para essa disputa da Copa Joy Chevrolet, muitos estreantes, mas pilotos que já fizeram parte desse grid e que estão voltando justamente para este final de semana, Pedrão. É isso aí, muitos pilotos não participaram durante o ano, porque como todos sabem, as vagas são limitadas na Copa Joy, lembrando que tem fila de espera para o próximo ano. E ver eles de novo no grid é muito legal e vamos para a largada. E vamos para a largada bandeira verde no traçado de velocidade, já vai ali o Diego Augusto ali com o Daniel Nino, já vai partindo pela primeira colocação, você já acompanha um boardzinho aqui no cantinho ali, com o carro do De Angelis, ficando ali na terceira colocação, o 48 na primeira colocação, depois vem o número 02 com o 13 em terceiro, o 44 aparece no quarto ponto, no quarto posto ali, é Daniel Nino, Renan Guerra, depois o Lucas De Angelis e o Alexandre Pepe e aí já está no board do carro do Gustavo do Simão e do Luke Monteiro, carro 227, a nomenclatura ali embaixo facilita para você identificar qual que é o carro nesse momento aí, dá um board à frente deles, o carro do Erolf Schotten, já passaram ali pela curva da Caipirinha, redução de marcha agora, a curva é para a direita, curva fechada para a direita, curva em subida, curva 5, logo depois eles já sobem ali em direção à curva da Mata, vem para o Herpin, quem vem ali ó, abrindo espaço, é o Aleandro Fortunato, já vai deixando ali o Sandro Siqueira para trás, logo depois deles, já vem ali o Marcelo Neves, piloto campeão da categoria light em 2022, meu caro Pedro Rodrigo, uma largada até certo ponto, comportada entre os pilotos, onde ali o Daniel Nino, piloto experiente que já guiou esse carro, vem se mantendo na primeira colocação. É isso aí, é uma largada, como é uma corrida de longa duração, não é aquela que precisa fazer tudo ali na largada e disputar como as sprints, mas tem que ter mais cabeça para o carro poder durar até o final, lembrando que agora a gente não tem aquela parada no meio da prova para ficar só de tarde até a segunda. Exatamente, a gente vai direto e reto daqui até o final na Copa Joy Chevrolet temporada no 2022, mini endurance 100km com uma hora mais uma volta de duração, já vai passando ali ó, o Daniel Nino em primeiro com o Renan Guerra na segunda colocação, ele já traz ali no seu encalço, meu caro Pedro Rodrigo, o Alexandre Pepe e logo depois já vem o Heber Gomes com o De Angelis, mudanças ali para trás dos dois primeiros colocados e você viu agora há pouco ali o Gustavo Simão ali pressionando o Daniel Dias também na entrada do Sacarrolhas, disputas interessantes até esse momento, mas temos que ficar de olho em algumas mudanças. Olha só o dia que foi o Erolf Schotten dando aquela escapadinha, já chamando o jardineiro do Velocitar para o trabalho. É isso aí, imagens do drone lá da parte de captação, né, do Brusa que está fazendo, também temos imagens legais aí e isso, como a gente estava falando de desgaste, eles têm que tomar muito cuidado e já o Pepe pisando fora. É, o Pepe também já dando aquela catadinha na terra ali, já levantando o poeirão e o Velocitar, aí o Nino na frente já vai tranquilo, já vem o Guerra de Segundo. Parece devagar, né? Parece que eles estão devagar, parece. Só parece. Só parece que eles estão devagar aí. Aí o drone ali, o Diego Magruder, sem piloto de drone do Portal Raio Speed Brasil, trazendo mais essas belíssimas imagens ali ó, reto oposta, uma lindíssima imagem essa. Vista do alto, vai passando todo o pelotão da Copa Joy, Chevrolet passa ali todos os carros, eles já vão chegando ali ó, na curva do saca-rolha. Olha essa imagem como ela é diferente, meu caro Pedro Rodrigo. Uma tomada que vem de um ângulo detrás, mostrando ali todo o trabalho que os pilotos têm que fazer e que maravilha vem fazendo o Daniel Nino na primeira colocação e já vai abrindo ali uma diferença ali ó, com pouco mais de um segundo e meio de vantagem para o Renan Guerra que está mais se preocupando com o Alexandre Pepe nesse momento. Ele está se preocupando com o Pepe, que o Pepe vem muito para cima ali e vai tentar outra passagem já já, ele está um pouquinho mais rápido que o Renan e nesse momento o Nino dispara, né? Exatamente, ali você vê o pelotão ali um pouco mais próximo, passa o Nino em primeiro, logo depois vem o Guerra em segundo, Pepe o terceiro, o Eber Gomes o quarto, logo depois ali você já acompanha o Lucas de Anjos, J.P. Velarte, o Maurício Galer e aí a câmera on-board no teto do carro 44 do Ale Pepe ali ó, na terceira colocação você vai vendo aí que ele vai fazendo a curva, as curvas da caipirinha e logo depois vem uma redução de marcha em direção à curva número 5, faz uma tomada ali e aí você vê ali aquele puto agora a pouco onde ele foi naquela pisadinha na terra, a galera vai acompanhando todos esses shows de imagem aqui no portal Rain Speed Brasil, você acompanha ali a disputa, olha só como o Aleandro Fortunato chega forte para cima do J.P. Velarte, logo depois já vem o Marcelo Neves que vem numa relativa tranquilidade, não é pressionado pelo Siqueira que por sua vez traz a reboque ali o Daniel Dias e de cara o Erol Fichotten e o Gustavo Simão. É isso aí e cada vez mais perto ali parece que a disputa vai ser mais ferrenha ali no meio, né, já que os primeiros a gente vê que eles conseguem pegar uma distância como o próprio Nino aí e agora o Renanzinho conseguiu sair, né. Exatamente e olha só o De Angelis vindo para cima ali do Eber Gomes nas últimas curvas do traçado de velocitar, tentou colocar por dentro o Eber Gomes ali a gente sabe da dificuldade que é de ultrapassar o piloto do carro 32, mas o De Angelis vem, o De Angelis vem com muita força, com muita vontade na busca pela ultrapassagem nesse momento, vem embutido na traseira do carro 32, o Velarde fica só de olho para ver o que está acontecendo e você vai acompanhando aí, ó, todo o pelotão da Copa Joy passando aqui na reta do traçado de velocitar. Já convido você a curtir aqui o canal da equipe Alpe, o Alpe Racing no youtube.com aqui e se inscreva no canal, Pedrão. É isso aí, não deixe de inscrever também aqui no canal da High Speed TV BR, né, tanto no YouTube, no Facebook, também estamos no Twitter e na Twitch TV, né, Matheus? Exatamente, olha essa câmera do carro do Eber Gomes agora, essa câmera ela é virada para trás, ou seja, ela pega tudo o que está acontecendo atrás do carro do Eber Gomes e nesse momento me aparenta aí que o Aleandro Fortunato está à frente do JP Velarde, ou seja, temos uma mudança ali nas primeiras colocações, você vai vendo aí, eles vão passando pela tomada da curva 5 e agora eles vão em subida em direção ao Herpin e agora, isso, passando pela curva da mata, o Herpin, olha que beleza de imagem, vai acompanhando ali, ó, o Daniel Nino com o Diego Augusto, quem está no carro agora é o Nino, já fez a tomada de curva e já vai embora, ó, já sumiu lá na frente, passa ali depois o Renan Guerra, passa o Alexandre Pepe, passa o De Angelis, o Eber Gomes ali, você vai vendo as mudanças, como vão acontecendo de forma ali significativas aqui no pelotão da Copa Joy Chevrolet, meu caro Pedro Rodrigo, estamos aí passando de 5 minutos de corrida, algumas alterações interessantes no pelotão, mas todo mundo comportado, sem toques, sem batidas, sem ninguém fora da pista até o momento. Todo mundo comportadinho, com a prova de longa, se já esquenta freio, já acontece, já o pneu desgasta em provas de 30 minutos, de uma hora, é muito pior, então se todo tempo ficar na disputa, tudo, tem que ter troca de pneu, que senão não aguenta, né? Exatamente, mas vamos aguardar para ver como vai ser todo o trabalho do pessoal da equipe Alpe, que está preparada para receber todos esses carros daqui a pouquinho, lá nos box, lembrando que a partir do décimo minuto de corrida, já são permitidas as paradas nos box. Então, vamos ficar de olho, quem serão os primeiros a entrar, dá para fazer troca de piloto, de qualquer jeito, com ou sem troca de pilotos, são 5 minutos que devem ser respeitados, sempre para a Goodyear, fornecedora oficial de pneus da Copa Joy Chevrolet, o modelo Eficiente Grip, 19555 Aro 15, pneu que você pode encontrar aí nas lojas e equipar o seu carro, já foi daquela catada, olha só o De Angelis, colocou por dentro, veio para cima do Alexandre Pepe para assumir a terceira colocação, o piloto do carro número 13, belíssimo trabalho do Lucas De Angelis ali na tomada da Curva 2 em direção a Caipirinha, belo trabalho do piloto, jovem piloto Lucas De Angelis aí, meu caro Pedro Rodrigo, nessa on-board que acompanha aqui as imagens do Portal High Speed Brasil. É, você falando o pneu e o pneu ali, mostrando que até na terra ele faz a diferença ali com o Pepe, né? Exatamente, você vê aí o Lucas De Angelis na frente do Alexandre Pepe na terceira colocação, De Angelis o terceiro, Pepe o quarto, Heber Gomes o quinto, Fortunato o sexto, Velarjo o sétimo, Marcelo Nézis o oitavo, aí você vê o Dias e o Siqueira numa disputa interessante, Shoten, Simão ali, o Ricardo Pinto e logo depois vem a sequência do pelotão ali com o carro do Gerard, o Beto Pontes, o Bassetti ali também depois, todo mundo vem chegando aí, você vê a menina também já completando o pelotão da Copa Joy, Chevrolet, muito, muito interessante essa disputa, meu caro Pedro Rodrigo, que vai mostrando que não tem essa cerimônia não, estamos chegando aí perto da janela de abertura de parada nos pits e os pilotos começam a se movimentar, porque a galera que quer fazer o chamado undercut tem que começar a andar mais rápido para poder fazer valer essa parada de forma antecipada. É isso aí, e como a gente até falou, existe uma janela no meio da prova, daqui a pouco, um pouco antes no meio da prova, e ela fica alguns minutos aberta para o piloto poder escolher a hora que quer entrar, a hora que quer sair, tem que ser dentro daquela janela, né Matheus? Exatamente, você vai vendo o pilotão ali, passa o Schotten, passa o Simão, passa o Ricardo, logo depois ali, você já vai acompanhando mais dois carros ali da Copa Joy e Chevrolet, você viu ali o 27 ali, do Leandro Henrique também passando, piloto que está fazendo a sua estreia na categoria, bem como o Rafael Melo, o Alessandra Menini, o André Adriani, está certo a galera que vai chegando aí, o Fernando Chiarelli também fazendo a sua estreia, o Marcos Bassetti, e olha lá a plaquinha de box aberta, box, 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 meu caro Pedro Rodrigo, vamos aguardar para ver quem são os primeiros que vão entrar agora para fazer as suas paradas. Se você fosse um desses pilotos, você poderia estar em uma parada um pouco mais cedo ou deixaria ela para os instantes finais? Eu, na minha estratégia, normalmente coisas longas, sempre para antes, para você poder ali ter uma maior evolução após essa parada, né, Matheus? E olha a câmera on-board no carro agora do JP Velarde, o campeão da temporada da categoria Super de 2022, vem aqui na sua tela, na tela do Portal High Speed Brasil e do Alpe Racing, trazendo a reboque o Marcelo Neves, campeão da categoria light, ou seja, duelo de campeões nesse momento no Mini Endurance da Copa Joy e Chevrolet, em velocidade sempre para a galera da Hiper Freios, galera trazendo novidade para essa disputa, a galera da Hiper Freios aí na Copa Joy e Chevrolet. Passa o Nino em primeiro, Guerra o segundo, ali depois Delagilis terceiro, Pepe o quarto, Weber Gomes o quinto, Fortunato o sexto, Velarde, que vem embutido no Fortunato, é o sétimo, Marcelo Neves na oitava colocação. Nesse momento, quem surge na nona colocação aqui agora? Quem vai surgir no rodapé da nossa tela? Ih, rapaziada, os oito primeiros abriram quase um caminhão de vantagem, Pedro Rodrigo. Eles já estão abrindo um do outro até o primeiro para o segundo, o segundo para o terceiro. Olha quanto demora para o terceiro chegar. Exatamente, os dois primeiros com um ritmo muito mais forte, um ritmo muito mais interessante de corrida nesse momento. E olha como o Alexandre Pepe passa a sofrer agora a pressão do Weber Gomes também na luta pela quarta colocação. Ou seja, o Pepe parece estar indo para uma estratégia um pouco diferente dos demais concorrentes, que pode vir trabalhar um pouco mais, poupar o carro para ir tentar fazer um stint um pouco mais longo, Pedro. É, ele, tudo é que ele continue na pista e vai fazer sua parada ali do meio para o final da janela. Mas aí, como a gente falou, cada um tem a sua estratégia. Ele já sentou lá com o seu coach, conversou para ver o que seria melhor nessa temperatura que está nesse período da tarde e também para não acabar com o carro, né? Exatamente. E você volta com o Gustavo Simão e o Luke Monteiro. Aí, ó, eles que estão logo atrás do carro número 11 do Luciano Siqueira e do Sandro Siqueira e do Luciano Viscaro. Já estamos estudando o nome dos dois, hein? Apesar de ser uma dupla, um é um, outro é outro. Logo à frente deles, o carro número 11. À frente, o 777 do Erol Schotten também na disputa. Olha o Simão tentando a ultrapassagem, mostra a frente do carro, tenta ali se aproximar dos adversários, fecha a porta muito bem ali o Sandro Siqueira, que sabe que tem que se manter à frente do adversário, que agora não é negócio deixar tomar a ultrapassagem, especialmente perto da parada nos pits. E aí você vai vendo ali também como o Aleandro Fortunato vem pra cima do Eber Gomes. O Eber Gomes, que até agora há pouco estava atacando o Alexandre Pepe, agora tem que passar a se defender. Passa aqui também o Daniel Dias, o Erol Schotten, e agora vem aquela disputa que a gente estava mencionando minutos antes. Passa aqui também o Girardi e logo depois vem a galera do pelotão. Então a gente surge ali, ó, o carro branco, numeral 126, lá no fundo, era o carro já do Rafael Mello, meu caro Pedro Rodrigo. É isso aí, como você mesmo disse, lembrando as palavras do nosso querido amigo Luke Monteiro, que está em pista agora, né? Quem é pedra vira vidraça de vez em quando, né? Ah, exatamente. O pessoal passa de atacar para ser atacado, e aí tem que segurar todo o ímpeto do adversário, que a gente sabe que não é nada, nada, nada fácil. Ainda mais numa categoria tão equilibrada como a Copa de OE e Chevrolet. Você vai vendo aqui a redução de marcha. Olha o Gustavo Simão, que você falou que é companheiro ali do Luke Monteiro. E aí você vê aquele carro ali azul com a faixa branca ali, é o do Girardi. E logo depois já vem surgindo mais um carro ali na Copa de OE e Chevrolet. Não sei a falar. É, eles estão já preparados para a Copa do Mundo, esses carros? Não sei, mas eu sei quem está entrando agora no box é o Sandro Siqueira. O primeiro a fazer a parada nos pits ali, a tomar o caminho dos box, o Sandro Siqueira. Ou seja, daqui a pouco teremos Luciano Viscardi na pista. Cinco minutos para ele nos pits. Vamos ficar de olho agora, se não teremos punição, meu caro Pedro Rodrigo. Lembrando que o tempo tem que ser minimamente respeitado. E por que você falou de Copa do Mundo? Porque tem bastante carros aí na Copa de OE nesse final de semana, com a bandeira do Brasil ali no capô, né, meu amigo? Ah, mas isso daí... A seleção brasileira estreia na Copa do Mundo no próximo dia 24, agora de novembro, contra a Sérvia, temos Copa do Mundo, mas depois a gente fala sobre isso. É isso aí, lembrando que lá é muito calor, por isso que vai ser nessa época, e todos os estádios com ar-condicionado. Pois é, cara, precisava ter um ar-condicionado para nós aqui também, Velocitar, hein? No Velocitar é bom, porque olha, é o lugar quente. É que o interior de São Paulo é muito quente, né? Sim, e faz parte também aí do trabalho, e aí esses carros são submetidos a essas temperaturas, o que é muito bom para o desenvolvimento. Então aí você vai acompanhando o líder da disputa, Daniel Nino, na primeira colocação, carro numeral 48, já vai passando ali, ó, já vai ganhando a reta oposta, enquanto a galera está passando pela 5, lá embaixo, no começo da subida, ele já está iniciando o trabalho de descida aqui no traçado de Velocitar. E aí você vai acompanhando aqui o carro número 12 do Dias e do Chiarelli, passa o Erolf Schotten, logo depois aqui você já vai acompanhando o Ricardo Pinto, o Luque Monteiro, já passa aqui o Girardi, e logo depois ali também você já vai acompanhando todo o pelotão da Copa de Oeste Chevrolet, meu caro Pedro Rodrigo. Só um carro nos pits até o presente momento, que mostra que a galera está experimentando ficar um pouco mais na pista para deixar a parada para a segunda metade, ou pelo menos para o começo da segunda metade da corrida. suas expectativas, suas análises, meu caro Pedro Rodrigo, até esse momento. É, nesse momento você vê que ali tem uma parte do grid ali, depois da terceira colocação, eles se juntam muito e estão mantendo uma velocidade e não estão brigando, se a gente olhar, eles estão se mantendo ali, muito para não ter o desgaste do carro nesse começo de prova. Ah, Pedro, mas aí não é mais só o começo, já passou mais de 15 minutos. É, mas é uma hora de prova, né, Matheus? Não chegamos, chegamos aí, é um quarto da disputa, o que significa que nós temos muita coisa para acontecer. Tá certo, o pessoal tem que trabalhar muito forte e manter aí a regularidade e, claro, acima de tudo, o carro íntegro para a segunda metade da corrida, para o adversário ou para manter-se à frente do adversário e também para o companheiro de carro. Porque não adianta nada você moer o carro nos primeiros 500 minutos e o cara que vier depois pegar só os cacarecas e não conseguir ter um bom desempenho também. É, isso que é muito difícil, né, não deixar o carro também defasado para o próximo piloto que vai sentar e ele também está na disputa e os dois vão junto para o pódio, né? Exatamente, então a gente tem que aguardar aí para ver como é que vai ser todo esse trabalho na Copa Joy e Chevrolet, como é que vão ser as estratégias aqui, ó. Você vai acompanhando o líder da disputa, vai passando aqui, o Daniel Nino passa aqui e vai embora o Daniel Nino para mais uma volta, mais uma reta oposta no traçado de velocidade. Passeio de domingo dele. Passeio de domingo, é sério que você está falando isso? É que ele passeia de domingo, que ele só vai, ele não está disputando, ele já abriu e agora ele vai tentar manter aí essa distância, né? Exatamente isso que você falou, ele vai tentar manter essa distância, quem está tendo que se virar lá é o Alexandre Pepe para segurar ali o Heber Gomes e o Aleandro Fortunato, dois pilotos que são muito rápidos e aí você vai vendo ali, ó, o Daniel Nino como ele vem contornando ali as últimas curvas ali do Saka Rolha em direção à curva da paciência e a curva da vitória com certa tranquilidade. A gente fica olhando ali para ver se tem mais algum piloto que vem em direção aos pits, esse fato ainda não acontece, meu caro Pedro Rodrigo, mas já mostra um pouco mais de trabalho ali para o Aleandro Fortunato, que vem por fora para a tentativa de ultrapassagem sobre o Heber Gomes, tem que tentar um traçado diferente. O JP Velarde e o Marcelo Neves também já chegam para essa festa aqui na Copa Joy Chevrolet e duram-se 100 quilômetros ou uma hora, mas uma volta de duração, meu caro Pedro Rodrigo. Queria que você falasse um pouquinho dessa galera que está estreando também na Copa Joy Chevrolet, pilotos novos que estão vindo experimentar a categoria e mostram um grande ritmo de corrida, sem se envolver em incidentes e mostrando aí grande competência logo de cara com esse carro que é totalmente diferente dos demais. É muito legal ver esse pessoal novo chegando e chegando na corrida de endurance, porque ele tem um tempo maior para conhecer o carro, não é aquela disputa da sprint que é todo momento disputando posição, então ele aprende um pouco mais e isso cria aí uma fidelidade com o piloto, o piloto querer disputar mais provas aqui na Copa Joy Chevrolet, né? Exatamente, tem que deixar um grande abraço aqui para a Erika, piedade também, para o Emerson e para o Aldo, para a galera lá da equipe Alpec sempre mandando muito, vem com a organização ali no gerenciamento de todo esse trabalho maravilhoso. Não é fácil gerenciar todos esses carros e mantê-los equilibrados, organizados e arrumados para todas as etapas da temporada, porque vale destacar, já se a gente for colocar ali na ponta do lápis, já é a décima terceira corrida no ano e olha o estado dos carros e o equilíbrio deles. É muito importante isso para a categoria, Pedrão? Não, os carros são impecáveis, cada arranhão, batida que acontece, logo que acaba a corrida, toda a equipe Alpec se reúne na segunda-feira após o evento, já vai mexer no carro, fazer parte de funilaria, pintura, tudo para deixar o carro sempre pronto para a próxima prova, né, Matheus? Exatamente, sempre mostrando aí toda a competência do time e da equipe Alpec em tudo o que acontece para esse trabalho aí. Vem passando aqui na tua tela, que passa o De Angelis, vem passando forte aqui o De Angelis, passa o Alexandre Pepe, vem também o Heber Gomes, traz o Fortunato, logo depois ali o JP, Velarde, vai aparecer também o Marcelo Neves, essa galera aqui, ó, vem aqui, ó, pelas seis, sete primeiras colocações, muito interessante e você viu como o De Angelis abriu sobre o Alexandre Pepe, fez a ultrapassagem com um ritmo muito mais interessante de corrida e já abriu ali uma distância de mais de dois segundos, mostrando que o carro 13 está imprimindo um ritmo muito, muito bom nesse momento da disputa. É, ele imprime um ritmo muito bom, mas isso, como eu falei, está muito quente aqui no Velocitar, e forçar o motor nesse ponto, eu não sei se é uma boa, né, Matheus? É, eu acredito aí que o Lucas aí esteja se preparando para fazer a parada, por isso ele quer essa vantagem sobre os adversários na hora de fazer a parada nos pits. Você vai acompanhando mais um onboard do Heber Gomes, vai ali atrás dele o Aleandro Fortunato, o Velarde naquele carro azul lá no fundo e você vai vendo aí todo esse trabalho. Galera, isso daí é um onboard, galera, não tem como. Tá, você vai ali, filmagem, vibração e vamos acompanhando todo esse trabalhão aqui na Copa de Oi e Chevrolet. Sempre a galera da ProTune também, sempre muito eficiente aqui com o pessoal da equipe Yelp na Copa de Oi e Chevrolet, sempre ProTune, beleza? Aí também para a SWK, soluções automotivas. Olha como chega. Olha só como o Fortunato chega, se aproxima demais do Heber. E essa aí é a entrada do Sacarrulha aqui, ó, já vem para uma sequência de curvas fechadas. Eu costumo falar, Pedro, você tem até mais propriedade, se o cara errar a tangência da primeira, ele vai errar as três próximas com certeza. Com certeza, quando você erra a primeira aí... Nos box, Heber Gomes, nos box, Heber Gomes, olha o piloto do carro 32, para mim uma surpresa nesse momento a entrada do Heber Gomes, Pedrão. É, para mim nem tanto, eu acho que ele está querendo parar um pouco antes aí para poder dar uma descansada, porque ele veio ali segurando, né? E você via o quanto que o amigo que está atrás dele veio quase entrando no porta-mala dele e falou, peraí, deixa eu ir para o box, deixa ele passar, aí eu não forço o carro, né, Matheus? Exatamente, meu caro Pedro Rodrigo. Você vê o Alexandre Pepe com o Fortunato, o Velarde e o Marcelo Neves. Eu estou procurando aonde se encontra o De Angelis nesse momento. Faltando aí cerca de 34 minutos para o termo da corrida, eu estou me procurando aonde se encontra a De Angelis nesse momento. No momento em que JP Velarde também vem para os pits, campeão da categoria super de 2022 vem para os pits. Mais um piloto do pelotão que estava à frente para fazer a sua parada, pessoal de olho no chamado undercut parar na frente dos adversários para quem sabe voltar à frente deles, Pedrão. É, o De Angelis está, ele abriu um pouco ali do Pepe, né, por isso que a gente não está vendo na imagem, porque o cinegrafista estava preferindo fazer imagens das brigas, né, e já abriu muito, então é muito difícil você pegar todo mundo, né. Ah, começa a ficar complicado a vida ali o Alexandre Pepe, porque o Alexandre Pepe agora há pouco tinha o Heber Gomes, agora tem o Aleandro Fortunato no seu encalço ali, o piloto do carro, o numeral 44, vem travando batalhas muito interessantes. O Pepe Fortunato, o Marcelo Neves, ali o Daniel Dias em sexto, Erol Fichota em décimo sétimo, ali em sétimo, ali o Bruno Girarde o oitavo, Gustavo Simão em nono, JP Velarde na parada nos pits, Rafael Melo aparece em décimo primeiro lugar, Leandro Henrique décimo segundo, Beto Pontes o décimo terceiro, Alessandra Menini décimo quarto, Heber Gomes, Ricardo Pinto, Marcos Bassetti, Lucas De Angelis ali, Lucas De Angelis está lá no final do pelotão, alguma coisa aconteceu com esse carro ou foi parada nos pits, vamos ficar de olho ali pra ver o que aconteceu nesse momento ali na décima oitava colocação e na sua tela aí o carro do Marcelo Neves. Nesse momento quinto colocado, campeão da categoria light, vem mostrando o serviço, trazendo o carro num ritmo muito interessante, Pedro. É isso aí, eu acho que ele deu uma parada nos pits, vamos ver se ele vai voltar pra pista aqui, mas é o que eu falei, lembra que eu falei, ele tá acelerando demais, pode dar algum problema, não que a gente goste disso, mas com temperatura e com a disputa do jeito que tava, não é difícil de acontecer. Vamos aguardar pra ver aí daqui a pouco se a gente tem informações do carro do De Angelis, o carro número 13, ok? Você vai sempre aqui no portal Railspeed Brasil, acesse railspeedbrasil.com.br também, curta, compartilhe, comente nas nossas redes sociais aqui também no YouTube, Railspeed TV BR também, no YouTube da Alp Race e se inscreva sempre que tiver uma transmissão aqui da equipe Alp, da Alp Race, da Copa Joy Chevrolet, você será informado e aí a parada dos pits, carro número 9 aí, a Alessandra Menini e agora vai entrar o André Adriani no carro, você vê o JP Velarde, você vê ali o Eber Gomes, toda aquela galera já parada nos pits, meu caro Pedro Rodrigo, parada que a equipe Alp faz com certa tranquilidade, afinal são 5 minutos, dá pra conversar com todos os pilotos, dá pra colocar todo mundo em ordem, Daniel Nenê o primeiro, Renan Guerra o segundo, Pepe o terceiro, Fortunato o quarto, Daniel Dias na quinta colocação, nesse momento, esses são os 5 primeiros, mas não fizeram suas paradas. É isso aí, e daqui a pouco galera, vocês vão começar a ver assim, na pista uma posição e na classificação meio diferente, porque com essas paradas vai dar uma, vai ter gente que vai estar com volta à frente, volta atrás, isso vai misturar tudo, né? Exatamente, isso vai misturando tudo, 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 quem passou agora aqui foi o Daniel Nino, trazendo a reboque o Renan Guerra, os dois primeiros colocados já passaram, agora você vê que surge aqui o terceiro e o quarto colocados, o Pepe e o Fortunato, e lá no fundo do vídeo agora, já aparece na quinta colocação ali, o Daniel Dias, ou seja, alguns pilotos do pelotão da frente, eles já vão fazendo as suas paradas, eles já vão se colocando no tempo ideal de parada, que a gente tem que ficar de olho agora, aonde se encontra o Sandro Siqueira com o Luciano Biscardi, que foi a primeira dupla que parou. Então, a partir de agora, a gente vai ter aí um patamar de onde eles voltaram para saber aí o quanto eles vão evoluir ao longo dessa corrida, se vai dar certo essa parada um pouco mais sempre para a galera do Impacto Amortecedores Especiais junto com a Copa de Oi e Chevrolet. É, e isso tem que ver como que eles vão voltar, né, porque lembrando, é dois minutos e pouquinho cada volta, né, aí no circuito. Dois minutos. Dois minutos. É, você fica parado cinco, são duas voltas e meia. Exatamente, tem o tempo certo de parar e voltar. Quem tá voltando é esse aí, ó. É, Bergomes, já tá voltando ali, já fez a sua parada, já tá de olho no carro, agora na sua tela vem aí o Beto Pontes, o carro que tem uma avaria ali na traseira, deve ter levado algum toquinho em algum lugar. Ele também já tava fazendo ali a sua parada, meu caro Pedro Rodrigo Beto Pontes, que era pra ter vindo com o filho, o Beto Pontes filho, pra essa disputa, mas acabou não vindo o Beto Pontes filho em virtude de problemas profissionais, de compromissos profissionais. Então, o seu Beto Pontes, que tem aí 40 anos de automobilismo, encarando uma hora de corrida sozinho na Copa de Oi e Chevrolet. É isso aí, sozinho, mas fica pra próxima, pode ter certeza que em São Paulo o filho dele deve estar junto com ele no carro, né, e a gente tá vendo muita disputa ainda em pista, mas já abriu muito, e tanto o nosso cinegrafista, quanto os cinegrafistas da produção oficial da transmissão ao vivo, né, não acho que eles estão perdidos não, eles estão achando as melhores imagens pra trazer pra vocês. E aí, como a gente ainda tá embaralhado com essas voltas agora, vai ficar meio difícil de todo mundo se entender. Exatamente, agora você viu ali o 126 do Rafael Melo parado mais ali à frente, agora você vê a entrada do Luke Monteiro no 227, e agora há pouco ali você viu também, passando da imagem, o numeral 81 do Marcos Bassetti também, piloto que vem estreando na categoria e estreando muito bem, diga-se de passagem, mostrando um ritmo muito interessante e muito consistente ao longo de toda essa corrida. E aí você vai acompanhando agora o carro do JP Velarde, tá sabe que vem aqui ó, no meio do pelotão, a gente só quer identificar agora quem é esse carro que vem atrás dele, porque o JP Velarde já entrou pra fazer as suas paradas no pit, aí você fala, mas é um carro com a bandeira brasileira. É, mas deve ter pelo menos uns 6 ou 7 carros com essa bandeira brasileira. Da bandeira brasileira e com a maior tonalidade é o preto, né, deve ter uns 3 pelo menos. Exatamente, então a gente começa aí a ficar de olho qual que é o carro que vem atrás agora nesse momento do JP Velarde, vamos ver se a gente encontra mais algum pequeno detalhe pra que possa identificar esse carro, pode ser o Heber Gomes, vamos ficar de olho. Eu ia falar isso, pode ser o Heber, pode ser, tem um outro que tem aquela faixa amarela embaixo. É, vamos ficar de olho nesse momento aqui no Portal Raim dos Pins de Brasil, uma corrida interessantíssima, meu caro Pedro Rodrigo, mas eu tô surpreso com o Daniel Nino, piloto que já guiou ao lado do Diego Augusto, o Diego Augusto campeão da temporada 2021 e é o Heber Gomes mesmo, pela lateral do carro, pelo adesivo lateral do carro é o Heber Gomes. O Diego Augusto que é campeão da temporada de 2021 da Copa Joy Chevrolet e o Daniel Nino já correram junto, mas com um ritmo muito interessante de prova e só fazendo abrir a vantagem. É isso aí, de legal, uma volta incompleta aí com o JP, né, deu pra dar uma sentida em toda a pista com ele aí, né, mano? Exatamente, mostra aí o trabalho e o desempenho do JP Velarde. Passa o Nino mais uma vez aqui, ó. Ele não vem pros pitches não, o Daniel Nino mantém-se na pista da mesma forma que o Renan Guerra, o carro entra, ele vem de lado daquela traseirada pro outro, tenta manter o carro na postura ali. E eu falo por que manter o carro na postura? Porque tem que manter o carro na posição correta. Se você entra com o carro de lado e começar a ficar quicando ali, meu caro Pedro Rodrigo, começa a perder tempo, dá chance pro adversário se aproximar. É muito mais bonito, né, Matheus? Mas você perde muito tempo fazendo isso, que é o que a gente brinca que era a pilotagem clássica, feita até mais ou menos final da década de 60, ali 67, 68, o Brasil, que muita gente vinha das pistas de rali pro autódrom. Então eles vinha entrar, fazia a curva, é, escapando a traseira, como faz no kart e tudo, mas no automobilismo perde-se muito tempo. Exatamente, passa o Velarte, passa aqui também agora, ó lá, dá pra ver agora com certeza, indignamente, que é o Eber Gomes, que vem ali atrás do JP Velarde, aqui passa o paciente aqui no meio, depois, logo depois ali, o Carlos Raciuti com o Ricardo Pinto, agora ali, Luke Monteiro, e quem vem pro pitch aqui, ó, temos um carro, é Renan Guerra, que vem para o pitch, segundo colocado, fazendo a sua parada, meu caro JP Velarde, o Renan Guerra, que vai... Eu não sou o JP Velarde. Ô, meu caro, desculpa, meu caro, Pedro Rodrigo, JP Velarde, olha, grande abraço pro JP Velarde, que tá guiando nesse momento aqui, deve tá falando do portal Rio Speed Brasil ali, o Renan Guerra, que vem entrando pra dar espaço ao Luiz Opatrone, e o Alexandre Pepe também, que já vem fazendo a sua parada, também tá no limite o Alexandre Pepe também, no tempo de parada, hein, e olha aquele tempo de chuva subindo lá em cima. Não, você vê que tem partes do autódromo que já tá escuro, e lá no fundo está chovendo, se você olhar, você consegue ver. Sim, e se essa chuva chegar agora nesses instantes finais de corrida, hein, Pedrão? É, a gente tá faltando aí pelo menos uns 15 minutos ainda de prova, é, vai ser difícil aí. Vai ser complicadíssima a vida da galera, se essa chuva chegar agora na Copa Joy, hein, Xero Valé, só é pra ver o pelotão passar tudo aqui, ó. Eles estão saindo da curva 1, da curva dos macacos, em direção à curva 2, final da reta. No momento em que o Erof Schotten tá parado, olha a tranquilidade da parada de 5 minutos. Arruma o cabelo. Arruma o cabelo, arruma o capacete. Abre as portas do carro pra ventilar. Agora tá saindo o Aleandro Fortunato pra entrar o Maurício Galeano, carro numeral 40. Você viu que ele tem o mesmo patrocínio que o Michael Schumacher tinha na Ferrari, né, nos macacões, a OMP, né. Exatamente, aí vai entrando o Maurício Galeano, o Leandro Fortunato ali já vai deixando o carro, olha o Alexandre Pepe também, descansando. Exatamente, as quatro portas do carro abertas ali pra ventilação, aí tudinho isso nos boxes da parada e olha só aí o... Sua câmera é bonita ali em cima, hein. Você viu, você achou, você gostou? Eu gostei porque ela tem aquela, a parte de trás meio brilhante, né. Exatamente, ali aquela ali é um isoporzinho pra câmera não afundar, caso você utilize ela numa piscina, numa água, viu, esse é o recurso interessante, tá. Eu gostaria de, se eu entrasse com uma câmera na água, eu ia querer filmar debaixo da água. É, mas aquela ali é pra não afundar, você não entendeu. Essa aquela ali não é pra afundar, mas vamos lá. E aí você vai acompanhando mais uma vez o carro do Marcelo Neves, vem fazendo aí a tomada lá em cima, no traçado de velocidade, passa aqui agora o Fernando Chiarelli, logo depois o Luciano Viscardi, olha onde tá o Luciano Viscardi. E o Fernando Chiarelli, que é coach do Daniel Dias e agora tá indo pra dentro do carro pra sentir como é que é todo esse trabalho, passa o Marcos Bassetti. Logo depois aqui, vem aqui o Carlos Assiuti, depois o Luke Monteiro, piloto Luke Monteiro. Hoje ele é piloto, Luke Monteiro, não é o narrador Luke Monteiro. Então ele vem fazendo um trabalho dentro da pista na Copa de Oeste. Chevrola, ele que faz aí a dupla com o Gustavo Simão a bordo do 227. E você ganha mais uma caroninha com o Weber Gomes a bordo do carro numeral 32, meu caro Pedro Rodrigo. Weber Gomes aí, sempre animado pra corridas de longa duração. Ele que gosta muito de corridas nesse formato. Olha a disputa lá atrás, lateral com lateral, porta com porta. Que disputa interessantíssima. Logo atrás do Weber Gomes, meu caro Pedro Rodrigo. É isso aí. E é muito legal ter essas imagens da on-board, ainda mais corridas como essa, que eles se afastam muito, pra gente ter uma noção melhor das disputas atrás e na frente, às vezes. Exatamente. E olha só, aquele que vem ali atrás, ali que deu aquela catadinha na terra, ali pareceu pra mim ser o Marcelo Neves. Ele teve aquela fechada de porta, ele teve que passar um pouquinho do limite pra se manter à frente do adversário. E você vai vendo como o Weber Gomes, ele vem aqui pra um traçado um pouco mais tranquilo à frente deles. E atrás dele é o Marcelo Neves com o Alexandre Pepe. Com o Alexandre Pepe. Ou seja, dois campeões da categoria em uma disputa muito interessante. O Alexandre Pepe, que é o primeiro campeão da categoria Super na Copa Joy Chevrolet. Sempre a galera da SWK Soluções Automotivas. A galera também da Hiper Freios, da Protune, da Impacto Amortecedores Especiais. Sempre em parceria aqui com o pessoal do portal Raio Speed Brasil. E vem passando essa disputa aqui na sua tela. Sempre pra galera da Auto Service também, nesse final de semana, trabalhando muito ao lado da equipe Alpi durante todo esse final de semana, meu caro Pedro Rodrigo. É isso aí, faltando aí 11 minutos e 47 pro fim da prova. E agora a gente tá vendo as verdadeiras disputas, né Matheus? Ah, agora que todo mundo já tá saindo das suas paradas nos pits, a galera tem que começar a ir pra cima. Você viu ali o Chiarelli junto com o Erolf Schott. Aqui na frente aqui o JP Velarde. E o carro do De Angelis realmente teve um problema, meu caro Pedro Rodrigo acabou ficando pelo caminho. Uma pena pro Lucas e pro Salmo De Angelis ali esse problema. O Marcelo Neves vem forte, vem trabalhando ali pra se aproximar do Weber Gomes. Enquanto isso, vem tentando segurar as investidas do Alexandre Pepe, um dos últimos pilotos a fazer a sua parada. Nesse momento ali o Patrone assumindo o carro numeral 2. Enquanto o Diego Augusto vem pro comando do carro 48. Mudança no comando dos carros dos líderes. Aí, enquanto isso, temos mudança na liderança. Porque o Nilson Patrone, após a parada, volta na primeira colocação. É, e por enquanto ainda a melhor volta do Daniel Nino, né? E do Diego Augusto, mostrando que eles estavam muito rápidos mesmo. 1,58, 192. O tempo de volta deles, a melhor volta já concluída. E olha lá no fundo. A disputa é pela primeira colocação. Vem ali o Diego Augusto junto com o Nilson Patrone. A disputa pelo primeiro lugar. O Diego Augusto é com esse carro com a bandeira do Brasil. O Nilson Patrone com o cinza. Diego Augusto vem pra primeira colocação, meu caro Pedro Rodrigo. Mas o Patrone não vai deixar barato, não. Já vem com um traçado diferente. Já vem colocando o carro pra tentar fazer a ultrapassagem lá em cima na entrada do hairpin. E olha só como o Augusto já vem fechando a porta. Experiente. Campeão da categoria, Diego Augusto. Vem pra assumir a primeira colocação. Fecha a porta ali pra cima do Nilson Patrone. Que agora vai ter que pensar em fazer todo o trabalho para chegar e consumar a ultrapassagem. E voltar pro primeiro lugar. E interessantíssima disputa nesse momento. Temos novamente o líder, o pole position, na liderança. Eles que haviam perdido essa primeira colocação. É isso aí. E como eu já tinha falado, você vê que de vez em quando some. Os câmeras pegam outros carros. Muito por causa dessa distância que eles estão. Mas já passou e tá abrindo, hein, Matheus? O Diego Augusto passou. Veio com ritmo forte. Já vem deixando ali o Nilson Patrone pra trás. Rapaz, vida complicada para o piloto do carro número 002. Vai ter que remar. Vai ter que aumentar o ritmo. Se quiser ir pra frente, vai ter que desenvolver ainda mais velocidade, meu caro Pedro Rodrigo. Não é fácil, ainda mais, ainda mais com os carros todos iguais. É isso aí, os carros todos iguais. Ah, mas tem diferença? Super. Não, galera. Só nomenclatura. Só nomenclatura. Nomenclatura é pela experiência dos pilotos, não pela potência dos carros. Mas vale destacar que nessa etapa de Endurance não tem essa de super ou light. É todo mundo junto. Sim, sim. Não tem diferença, não. Ou seja, a galera vem muito, 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 muito forte. Na liderança, aí o Diego Augusto. E olha só como o Heber Gomes agora é pressionadíssimo pelo Marcelo Nebius. O Alexandre Pepe fica agora só de olho nesse trabalho. O Alexandre Pepe fica só de olho pra ver o que vai acontecer logo à frente do Heber Gomes e do Marcelo Nebius. Vem o JP Velarde, faltando aí menos de sete minutos para o término da corrida. Você está no portal Rang Speed Brasil e vem acelerando agora o Heber Gomes. Traz a reboque o Marcelo Nebius, que chega mais perto do que nunca do que o piloto do carro 32. Eu acho que ele vai tentar a ultrapassagem. Vamos ficar de olho. Surge três carros ali. O Marcelo Nebius colocou por dentro. O Heber Gomes ficou por fora. Por fora fica complicado aí, meu caro Pedro Rodrigo. Mas vem o Marcelo Nebius. Vem na tentativa. Vai indo lá. Segura o carro. O Heber Gomes mantém a posição. Mantém a tangência. Não deixa o Marcelo Nebius consumar a ultrapassagem. E o Heber Gomes ainda se mantém à frente do Marcelo Nebius, que agora vê o Alexandre Pepe se aproximar. E, consequentemente, o Maurício Galeã lá no fundo. E agora você tem a imagem aí do líder. A imagem é do Diego Augusto. O primeiro colocado desse Endurance da Copa Joy Chevrolet. É isso aí. E tudo aí na tela pro pessoal. Ele com seus patrocinadores. E pra quem não conhece, né? O Diego Augusto já foi campeão da categoria. E o seu parceiro é o Daniel Nino, que já andou aqui. Mas ele é um piloto ativo, né? Na Copa HB20. Copa Shell HB20, né? E vem pra disputa do título lá também, né? É, o Daniel Nino só não é campeão da Copa Joy Chevrolet com o Diego Augusto, em virtude de uma corrida que ele não pôde participar por problemas pessoais. Mas ele disputou toda a temporada. Ele não é campeão assim, na nomenclatura. Mas ele é campeão em mérito ao lado do Diego Augusto da temporada de 2021. É, e já tô sabendo que eles estão negociando a dupla pro próximo ano, 2023, estarem na categoria full time. Vamos aguardar pra ver essa disputa aí. O Diego Augusto, que tá de volta com a Copa Joy Chevrolet, categoria que ele é campeão da temporada passada. E olha só, agora embutiu de vez. Agora o Heber Gomes não tem que segurar só um. Agora tem que segurar dois. O Augusto é o primeiro. Patrono é o segundo. Nesse momento aqui, essa é a diferença entre os dois primeiros colocados. Essa que tá na sua tela aqui, ó. É uma curva de diferença entre eles dois. Mas logo depois, você vê a galera surgindo lá no fundo do Saca Rolha. Vem fazendo a tangência. Faz curva pro lado, curva pro outro, curva pro lado, curva pro outro. E logo depois, ele já vem ganhando aí a ferradura em direção à curva da vitória no traçado de velocidade. Ô Augusto, aí não. Aí, isso, bonitinho. Pelo menos traçado. Pra lá do Deus me livre, não dá, meu caro Pedro Rodrigo. Tem que ser ali, ó. Três minutos pro término da corrida. Você está aqui no Portal High Speed Brasil. Segura um pouquinho. Aí o Diego Augusto, tangência. Boa. Curva 1. Essa é a chamada curva dos macacos. E agora eles vão em direção à curva 2, lá na frente a frente. No Diego Augusto, vem lá o Beto Pontes, a bordo do carro numeral 90. E a disputa vem aí, ó. Mais uma vez. Heber Gomes, Marcelo Neves, Alexandre Pepe. Já surge o Maurício Galeã lá no fundo do seu vídeo. E olha só como o Marcelo Neves vem com uma tangência diferente. Agora ele vem por dentro. Vai tentar retardar a freada. Foi pra lá. Vem a ultrapassagem. Perdeu o traçado. Já vai pra terra o Marcelo Neves. Além de não conseguir ultrapassagem, perde a posição também para o Alexandre Pepe. O Heber Gomes deixou o lado de fora. Fez um traçado diferente. Olha também o Diego Augusto. Rapaz, não assusta a galera desse jeito, meu caro Diego Augusto. Vem o Diego Augusto na primeira colocação. E aí, ó. Terceiro, quarto e quinto colocados porque o JP Velarde também vem perdendo posições, meu caro Pedro Rodrigo. Vem perdendo posições, JP Velarde. Parece ter problemas com o carro número oito. É. Nas corridas de endurança ele não teve tanta sorte como teve na temporada de sprint esse ano. Mas é um garoto, é novo e tem muita coisa pra acelerar pela frente. Ah, com toda certeza ele vestiu muito bem esse carro nessa temporada. O JP Velarde. Aí você vai vendo aí, ó. O Diego Augusto vindo pra cima ali. O Beto Pontes já deu a passagem pra ele. Tá levando a volta nesse momento. Experiência é experiência, né, meu caro Pedro Rodrigo. O cara sabe como é que funciona todo esse trabalho aqui na Copa Joy Chevrolet. E vem fazendo um lindíssimo trabalho o Diego Augusto com o Renan Guerra e o Nilson Patroni na segunda colocação. É isso aí. Agora faltando um minuto aí pra... É um minuto mais uma volta, né? Exatamente. Um minuto mais uma volta. Não é só um minuto. É um minuto mais uma volta. E tô vendo gente que tá atrás e que vai aparecer bonito na foto, hein? Bonito na foto? Por que foto? Na foto do final, né? Ah, você veio falar pra mim de foto. Que foto, rapaz? Como é que chama que se tirava na... Não é Tirateima? É o Tirateima Photo Finish lá, né? É. É. Tô vendo você e as suas fotos aí, viu? Não, foto é com o Guilherme. Você acha isso bonito, né? O Valar, ele só filma porque é obrigado. Porque o negócio dele é fotografia, minha gente. E aí, a gente vai acompanhando aí os momentos finais do disputa. O Diego Augusto na primeira colocação com o Nilson Patroni em segundo. Sempre pra galera da Copa Joy, Chevrolet pra Chevrolet. Goodyear, hiperfreios, impacto, amortecedores, SWK, condicionador de metais. Pra galera da Autoservice, da Liberty Cargo nesse final de semana. Pro Tuning e do portal High Speed Brasil. Zero. Zero o tempo. E o Alexandre Pepe vem pra cima agora do Weber Gomes. Sem choro nem vela, meu caro Pedro Rodrigo. Olha só o Alexandre Pepe que tem a companhia ali do Marcelo Neves. Galera pergunta aí da Liberty Cargo. O pessoal trabalhando muito nesse final de semana também aqui no Velocitae. Pra ajudar a galera da Copa Joy Chevrolet com transportes, equipamentos. É muita coisa que tem que vir pra cá. A galera da Autoservice também na ajuda no transporte dos carros. Um grande abraço pra toda essa galera trabalhando nesse final de semana aqui no interior paulista. Vai ali o Diego Augusto em primeiro. Já vem depois ali o Nilson Patroni na segunda colocação. Weber Gomes o terceiro. Alexandre Pepe o quarto. Marcelo Neves na quinta colocação. Com o Aleandro Fortunato e Maurício Galeã no sexto lugar. Nesse momento a gente vai pra abrir a última volta, é isso? Acho que é pra abrir a última volta. Última volta. Vamos para a última volta da disputa na Copa Joy Chevrolet. Aqui no traçado de Velocitae. Os últimos metros pra vitória ali do Diego Augusto e do Daniel Nino. Mas sabe, tem maldição da cabine. Então a gente não pode falar o que acabou. Só quando passar pela bandeirada. Aí sim, porque a gente já viu pilotos perderem corridas só por tirar o pé e querer dar tchauzinho. Você lembra de histórias assim? Não, conheço algumas, hein? No kart principalmente. Com duas voltas faltando pra terminar, comemorando. E os outros passando. Isso, e aí depois vai ver o que aconteceu. Não, não tinha acabado a corrida, ainda tinha duas voltas. E pra explicar isso pro cara depois? É isso aí. Vem o Diego Augusto, já vai subindo lá pela curva 5. Já vai em direção à curva da mata logo. Depois vai pro Herpin. Ele já vem fazendo as últimas curvas. Os últimos metros do traçado da Copa Joy Chevrolet. Endurance aqui no traçado de Velocitae. Faz a curva, redução de marcha. A curva pra esquerda. Agora é a aceleração. Vem de pé embaixo. Já vem ganhando ali as últimas curvas ali. O Diego Augusto já vem pra vencer ali. Já vem pra curva da vitória. Como diz Luke Monteiro, mais vitória do que nunca. Vem Diego Augusto. Já aponta na reta do traçado de Velocitae. Vem Diego Augusto. Vem Daniel Nino. Vem pra vencer no traçado de Velocitae. Aí, rapaz, aí no muro não, meu filho. Caramba! Meu caro Pedro Rodrigo é pra assustar a galera. Lá na grama. Diego Augusto pra vencer no traçado de Velocitae. Tá com o Nilson Patroni em Riranguerra na segunda colocação. Belo trabalho. Ele tentou botar o braço pra fora pra bater na equipe. Isso, é. Quase que bateu. Foi o carro no muro. E olha que belíssima disputa pelo terceiro lugar. Suxa lá no fundo. Eber Gomes. Alexandre Pepe. Marcelo Neves. Vem dando sinal de farol. Eber Gomes em terceiro. Alexandre Pepe na quarta colocação. Marcelo Neves em quinto. Leandro Fortunato e Maurício Galia no sexto posto. Olha ali, ó. Sétima colocação para Sandro Siqueira e Luciano Viscardi. E aí o pelotão vai concluindo toda a disputa. No oitavo lugar, Daniel Dias e Fernando Chiarelli. No nono, ali aparece o Erolf Schott. Em décimo lugar, Marcos Bassetti. Grande corrida do piloto do carro numeral 81. Décimo primeiro, Bruno Gerardi. Com o carro numeral 911. Cadê o restante do pelotão? A galera vem para a bandeirada na Copa Joy Chevrolet. Logo depois ali, ó. É para surgir o carro numeral 80 ali, ó. Do Ricardo Pinto e do Carlos Assiúdo. Você já viu o número 9 ali. Da Alessandra Menini e do André Adriani. E você vê ali o Lucas de Ângeles. Voltando para o box a pé. Voltando para o box a pé. Uma pena. Um pecado gigantesco para o carro número 13. Que vinha fazendo uma grande corrida. Bem como para o JP Velarde, meu caro Pedro Corrido. Grande corrida em velocidade. O Lucas teve um problema ali na reta. A gente não vê, mas deve ser motor. Por isso que ele estava estacionado ali atrás, né? Exatamente. E aí na sua tela, a confirmação do resultado. 48. Nino e Augusto em primeiro. Reina Guerra e Nilson Patroni em segundo. Heber Gomes em terceiro. Pepe em quarto. Marcelo Leves em quinto. Aleandro Fortunato e Maurício Galeana. Na sexta colocação. Sandro Siqueira e Luciano Biscardi em sétimo. Daniel Dias e Fernando Chiarelli em oitavo. E o Fichol tem nono. Marcos Bassetti na décima colocação. Vamos guardar aí. Virar a página. Bruno Gerardi, décimo primeiro. Ricardo Pinto e o Carlos Assiú, último décimo segundo. O Gustavo Simão e Luque Monteiro, décimo terceiro. Rafael Melo, décimo quarto. Leandro Henrique, décimo quinto. Alessandra Menini e André Adriani, décimo sexto. Beto Pontes, décimo sétimo. JP Velarde, décimo oitavo. Ali com cinco voltas. Probleminha no carro também do JP Velarde. E o Lucas e o Anselmo de Ângeles ali na décima nona colocação. Em virtude de problemas no carro número 13 aí. Tenho certeza que, infelizmente, isso foi uma fatalidade. E aí toda a comemoração deles. Meu caro Pedro Rodrigo, Daniel Nino, Diego Augusto ali. E o De Ângeles já cumprimentando ele. JP Velarde também. Pessoal chegando. E que calor no interior paulista. Não, nem tão suado, imagina. O quê? Espirou tudo molhado aqui. Ô, cabelo do Pepe. Tá chovendo. Tá chovendo. Tá chovendo, né? É, não pode falar o cabelo do Luke. Tá igual o meu. Poxa, você foi malvado agora, hein, cara? E toda a festa. Felicidade da galera da Copa Joy. Cheiro lá da equipe Yop. Vamos para a cerimônia do pódio. Na sexta colocação, você vê aí, ó. Leandro Fortunato com o macacão preto. Com o Maurício Galeã com esse macacão cinza. Na sexta colocação. Vem chegando ali agora o Marcelo Neves. Campeão da categoria light ali. Para o quinto lugar. Isso, Marcelo Neves. Alexandre Pepe com o seu macacão ali. Estilo Ferrari. Na quarta colocação. Mas ele tá tendo mais resultado que a Ferrari. Com certeza, viu? O Chevrolet aqui da Copa Joy, da Alpe, tá andando mais que as Ferrari. Isso, o Heber Gomes aí. Feliz da vida, o Heber Gomes. Com o seu terceiro lugar nesse momento. Isso, pro outro lado. Bonito, hein, Heber Gomes. Beleza, desce. Aí, garoto. Ele queria aquele outro, né? Ah, com certeza aí. Pro segundo lugar, você vê aí Renan Guerra com esse macacão vermelho. E o Nilson Patroni com esse macacão preto. Ali, passa o Gelé. Grande abraço, Gelé. Tudo de bom pra você, meu querido. Passa ali agora na segunda colocação. Patroni Renan Guerra. E agora, a dupla vencedora da Copa Joy Chevrolet. Daniel Nino e Diego Augusto. Chega aí. Pessoal, sempre pra Aroni troféus, hein? Não é pra aproveitar o merchandising, meu caro Pedro Rodrigo. É isso aí, nosso querido Aroni. Que aí faz todos os troféus que a gente precisa, né, meu amigo? Sempre, sempre aí a disposição. Aroni troféus, quer fazer seu troféu também? Fala com ele, com certeza. Aí, Daniel Nino e Diego Augusto. Daniel Nino, macacão branco. Diego Augusto com macacão preto. Felicidade dos vencedores. Da Endurance, da Copa Joy Chevrolet. No traçado de velocidade. Pódio cheio hoje, hein? Todo mundo bonito e feliz da vida. Troféu pra cima. Troféu pra cima. Isso, legal. Bacaninha. Ali, ó. Beleza. Certíssimo aí, meu caro Pedro Rodrigo. Você viu os dois primeiros ali com o troféu? Poli Position, melhor volta. Fizeram também ali a vitória. Ou seja, vão levar um monte de troféu pra casa. Pessoal, acho que caras mais felizes aqui em Velocitar do que esses dois aqui eu não vou encontrar. Diego Augusto, Daniel Nino, vencedores do Endurance, da Copa Joy Chevrolet. Um grande trabalho. Parabéns, senhores. Poli Position, volta mais rápida. Sem punições. Parada perfeita. Parabéns. Não tem outra palavra. Sensação incrível pra vocês. Começar com você, Diego, campeão da categoria, voltando com o triunfo. Um grande trabalho aqui em Velocitar. Sim, sim. Pô, queria agradecer muito aí a Deus e o Nino, né? Pela oportunidade aí de voltar a acelerar um carro de corrida. Já faz quase um ano aí que eu tava parado. E realmente foi um baita trabalho. Um excelente trabalho da equipe da Copa Joy também, que deu um carro pra gente. Filé, né? Eu não tinha o que reclamar do carro no final de semana inteiro. O Nino, ele fez algumas corridas aqui na semana passada. Então, ele tá afiado com a pista, né? Então, ele conseguiu aí fazer pole, volta mais rápida. Aí, coloquei ele pra largar, né? Porque, meu, tá acostumado aí. Arrepia, tá virando rápido. Tenta abrir um gap. Se chovesse, acho que a nossa estratégia ia ser diferente. Porque eu andei aqui na chuva no ano passado. Mas, graças a Deus, tudo se encaixou dessa vez. O ano passado fui punido, né, cara? A gente correu essa corrida, mas não deu a boa. E eu acho que agora veio. Valeu, Ninão. Deixa eu agradecer demais, brother. Valeu. E agora o Nino, né? Que mostra aqui também um grande trabalho, vitória, né? Você também é considerado um campeão ao lado também do Diego também aí. Sim, certeza. Da Copa Joy também. Queria que você falasse também do seu trabalho, cara. Andando muito rápido. Imprimir um ritmo muito forte. Imprimir um ritmo forte nesse carro e não desgastá-lo não é pra qualquer um. E a gente sabe o quanto a Copa Joy, ela trabalha pro desenvolvimento dos carros e também pro acerto dos pilotos. Não, sem dúvida. A gente conseguiu fazer bons treinos. Acho que fazia um ano também que eu não andava no carro. Ele teve aí algumas mudanças no freio. Acho que a gente conseguiu se adaptar muito bem. Então, cara, dividir o carro com esse cara aqui é um irmão amigo que o autobolismo me deu. Então, tô muito feliz com o resultado. A gente montou essa estratégia de tentar ser rápido e poupar o carro. Acho que foi isso que eu consegui fazer. E poder entregar o carro pro Diego aí pra ele encerrar. A gente já teve um sustinho ali porque na volta da pista o Renan e o parceiro dele conseguiram dar um undercut na gente na parada. Mas aí o Diego tava mais rápido ali e conseguiu fazer a ultrapassagem e deu tudo certo. Graças a Deus. Podemos aguardar vocês dois em Interlagos no mês de dezembro? Estamos na fila aí, né? Estamos na fila. A gente sabe quanto a Copa Joy é procurada aí pelos pilotos, né? E se Deus quiser, vamos conseguir recuperar essa vaga aí pro ano que vem, Matheus. Queria mandar um abraço pro Cirino também, que ia estar disputando a corrida aí com a gente. Parece que ele pegou um resfriado forte aí. A gente não sabe bem ao certo. Queria mandar um abraço pra ele aí. Melhoras aí, Cirino. Fez falta aí, velho. Volta com a gente aí. Fez falta. Isso aí. Parabéns à dupla vencedora. E você acompanha tudo da Copa Joy aqui no Portal Respeed Brasil. Pessoal, aqui comigo, Renan Guerra e Nilson Patrone. Segundos colocados aqui na Endurance da Copa Joy. Senhores, muito trabalho. Parabéns pelo resultado. Não é fácil enfrentar todo esse calor aqui no interior paulista. Mas eu queria que você começasse resumindo pra gente, Nilson. O trabalho final ali, que teve a batalha ali com o Diego, com o Daniel, com todo mundo. Então fala pra gente como é que foi todo esse trabalho aqui na Copa Joy. Foi uma corrida cheia de estratégia. A gente conversou muito antes. A gente tinha uma estratégia muito boa, né? O Renan Guerra é um piloto acima da média, né? Pra mim, do Brasil. Então eu tenho o privilégio dele ser, além de meu coach, ele tá junto comigo nessa corrida, que foi sensacional. E a gente conversou muito. E a estratégia acho que foi a mais acertada possível. A entrada de boxe, a entrada de boxe. A forma que a gente fez. Acho que foi legal. Foi bacana. Renan, você que viveu a temporada toda lá do Nilson, mas agora foi pra dentro do carro, guiou, pode experimentar o equipamento. Suas impressões sobre o carro da Copa Joy, já com o segundo lugar numa corrida tão complicada? Ah, eu só tenho a agradecer primeiro o Nilson, a oportunidade de estar junto. Dar um parabéns pra ele, que a evolução que ele teve do começo do ano, afinal foi o primeiro ano dele no automobilismo aí. E já disputando ali entre os cinco primeiros da geral. Puta, foi muito legal. E tive uma inspiração muito boa do carro. Então, na realidade, eu acho que eu subestimei o começo da corrida, um pouco o carro, que eu resolvi um pouco além do que precisava. Principalmente em relação aos freios e tal. E tava muito quente a pista, então eu resolvi. E não precisava. Aí do meio em diante do meu instinct, eu comecei a forçar um pouco mais. E deu ainda uma aproximadinha. E aí foi aquilo lá. A gente conversou muito sobre entrada de boxe rápida, sair certinho no pit. Foi aonde que a gente conseguiu ainda sair na frente e ganhar ainda uns segundinhos. Então, acho que, vamos falar, primeira andada, junto, tudo. Acho que deu tudo certo. Não posso reclamar, não. Foi muito bom. Foi muito bom. Parabéns para os senhores e sucesso até dezembro em Interlagos. Obrigado. Se Deus quiser. Pessoal aqui comigo, Weber Gomes. Pódio na Copa Joy Chevrolet aqui em Velocitar. Cara, uma corrida quente, literalmente, em todos os sentidos possíveis. E você aí, coroado com um pódio no final da disputa. Teve que segurar o Pepe. Teve ali uma disputa com o Marcelo Neves. Queria que você resumisse pra gente essa disputa. Cara, é assim, tava quente pra caramba, mas tava quente pra todo mundo, né? Então, a gente tinha que ver quem conseguia se adequar melhor. Condição de pista, o carro. A gente sabia que no final da prova o freio ia começar a mudar, né? Não tem jeito. Uma hora de prova, a gente sabe que isso é possível. E ao momento que eu vi que o carro estava escorregando demais, eu já entrei pro boxe, fiz a parada. E depois tentei voltar um pouco melhor. Eles saíram na parada deles junto comigo e eu tive que ficar segurando até o final. Tanto o Marcelo quanto o Pepe. Os dois estavam mais rápidos do que eu, mas eu tive que conseguir segurar eles de qualquer jeito, né? Quando eu vi que estavam faltando poucas voltas, aí eu tive que ir pro tudo ou nada. O carro não parava, o carro escorregava, mas deu certo. Consegui chegar em terceiro e só agradeço aí a Alpe, os outros pilotos, a disputa limpa. E agradeço também a Deus e minha família. Parabéns pelo resultado e sucesso no próximo agora em dezembro. Vamos que vamos. Vamos lá. Valeu, obrigado. Cara, pódio na disputa do Endurance, disputando de igual pra igual com o pessoal da categoria Super. Queria que você falasse desse trabalho e desse grande resultado. Primeira corrida como campeão da Light, já ficando no meio da galera ali no pódio. É uma disputa emocionante aqui em Velocitar. É, na verdade, sempre aprendendo, né, Matheus? O ritmo muito forte do pessoal. A ideia era tentar acompanhar. E no volta a volta a gente viu ali nos tempos que eu estava até mais rápido, chegaria num P3 ali. Mas as disputas foram todas limpas. A gente se divertiu. Tivemos uns enroscos ali. Mas no final das contas a gente conseguindo evoluir. E ano que vem não tem muita brecha não. Então vamos ter que dar tudo agora mesmo pra chegar ano que vem do jeito que tem que chegar na Super. Parabéns pelo resultado e sucesso agora em dezembro. Obrigado. Vamos pra próxima. Vamos treinar e vamos pra próxima. Obrigado. Obrigado, galera. Valeu. Pessoal aqui comigo, olha, Pepe. Você vê que o cara tá vermelho ali, mas não é de sol não, é de calor mesmo. Pepe, um grande trabalho aí aqui em Velocitar. Mais um pódio na Copa Joy. Uma corrida com uma duração diferente. E aí largou no pelotão da frente, vai ao pódio, disputas interessantes. Sentiu que dava um terceiro lugar ainda na disputa com o Eber e com o Marcelo? Sentir. Dava sim. Na largada eu larguei bem. Logo na primeira volta eu já tava em terceiro lugar. Mantive o terceiro lugar até a hora que eu entrei no boxe. Entrei no último minuto. No último do último minuto eu entrei no boxe. Era a minha estratégia. Mas eu fiz o circuito do boxe certinho, na velocidade certinho. E eu acabei tomando um undercut de três pilotos. Porque os caras aceleraram dentro do boxe, extrapolaram a velocidade do boxe e me passaram. Mas tudo bem. Voltei pra pista em sexto. Ainda consegui recuperar duas posições e terminei em quarto. Mas foi cansativo. Mas foi muito legal. Muito divertido. Essa corrida aqui em Veloitá é sempre muito bom. E vou pra casa feliz. Quarto lugar, mas feliz. Larguei em quarto. Terminei em quarto. Tá bom. E agora como é o pensamento pra disputa em dezembro? Temos mais uma corrida nesse formato em dezembro em Interlagos. Temos mais uma lá em Interlagos, lá na nossa casa. E agora é recuperar. E pra próxima, cara. Cada corrida é uma história diferente, né? Vamos ver o que vai dar lá. Tá certo. Parabéns pelo resultado e sucesso agora aqui, até o final do ano. Valeu. Obrigado. Obrigado pra vocês. Quero parabenizar mais uma vez a Alpe. Eles são fantásticos, cara. A equipe fantástica. Os carros fantásticos. Deu tudo certo. Não teve um erro. Não teve absolutamente nada. E foi extremamente maravilhoso esse fim de semana, cara. E pra vocês também. O trabalho de vocês sempre fantástico. Muito obrigado. E sempre aqui acompanhando vocês aqui, sempre de olho aqui na Copa Joy. E você também com a gente. Obrigado, Matheus. Obrigado, gente. Valeu. Diversos carros, diversos pilotos, estreantes, campeões e com certeza um desempenho maravilhoso de todos. Muitas ultrapassagens, disputas interessantes na pista, sem batidas e a vitória do Diego Augusto e do Daniel Nino. Pilotos que chegam com capacidade de vencedores. Campeões da Copa Joy Chevrolet. A disputa se mostrou ainda mais interessante, em virtude de todos os estreantes que mostraram que o seu desempenho só tende a evoluir com as próximas corridas. Renan Guerra e Nilson Patroni também mostraram muita força nessa dupla. E o Nilson é sempre exaltado pelo Renan ao longo da sua evolução nessa temporada de 2022. Heber Gomes e Alexandre Pepe, bem como Marcelo Neves, dispensam comentários. Diversos pilotos cativantes da categoria, sempre entre os primeiros colocados. Vide que Marcelo Neves é o campeão da categoria light. E claro, a Leandro Fortunato e Maurício Galeã, que vinham de um grande resultado Interlagos, conquistando a primeira vitória. A categoria volta a se reunir no mês de dezembro para mais uma corrida neste mesmo formato. E a expectativa são de muito mais emoções para um trabalho maravilhoso que vem sendo realizado pela equipe Alpe e todos os seus apoiadores. É isso aí, Matheus. Grande abraço para todo mundo da Alpe. Em dezembro estamos de volta para mais uma etapa do Endurance da Copa Joy. Até mais, Matheus. Até mais, meu caro Pedro Rodrigo. Para você também que nos acompanhou aqui no portal Raios Speed Brasil, um grande abraço. Voltamos em dezembro com a Copa Joy Chevrolet. Com certeza, com muito mais velocidade. Um grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho